Música A igreja de Corpus Christi é a procura motivar toda a comunidade cristã para olhar para Jesus Cristo sacramentado. Jesus se faz pão para alimentar a nossa fome espiritual, assim como o alimento nos faz bem fisicamente, também a Eucaristia nos fortalece espiritualmente para que tenhamos condições de enfrentar os desafios do ser cristão, procurando viver o profetismo, procurando viver a solidariedade para os mais necessitados, procurando fazer por onde o reino de Deus aconteça no meio de nós. É normal que depois da celebração de Corpus Christi se faça uma procissão para externar, levar para as pessoas que habitam naquele lugar, a nossa fé, a nossa devoção à Eucaristia. E aqui em Olinda está a Catedral, a Igreja Mãe da Arquidiocese. Nós pensamos então fazer essa caminhada, são aproximadamente 500 metros, vivos até a Academia Santa Gertrudes, e aqui aconteceu a bênção solene com o Santíssimo Sacramento. Tivemos também a ocasião para duas vezes, para dar uma bênção mais resumida, mas tudo isso é importantíssimo, porque tem essa intenção de falar para as pessoas aquilo que nós acreditamos e motivá-los a viver um compromisso com o Cristo e o Eucarístico. Então, vamos lá.